Achou que não ia ter Aftermath no Natal? Errou, otário! Esse vídeo é um oferecimento Loja Red Jogos E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício E hoje a gente vai fazer a primeira parte da retrospectiva 2017 Antes de mais nada, Feliz Natal e muito board game pra você! E o programa tá indo ao ar essa hora Porque ontem você foi dormir tarde e não ia acordar 11 horas pra ver o Aftermath Sem contar que na hora do almoço ou você foi pra casa da sogra Ou veio todo mundo pra tua casa almoçar Então o programa saiu um pouquinho mais tarde hoje Lembrando pra você já se inscrever no canal Já dar aquele joinha da confiança E que a Loja Red Jogos tá apoiando a gente nesses vídeos de final de ano Na descrição vai ter o link com o endereço da Loja do Centro E com a nova Loja do Recreio Eu vou falar dos momentos que mais me chamou a atenção no hobby esse ano Dos jogos que me surpreenderam, das decepções e dos melhores projetos nacionais Pra mim esse ano foi o maior ano dos jogos de tabuleiros no Brasil As editoras começaram a trazer jogos simultaneamente com os lançamentos lá fora Quando não era isso, eram duas, três semanas de diferença O Diversão Offline se firmou como o grande evento de jogos de tabuleiros do Brasil O evento chamou tanta atenção que ano que vem vai ter em São Paulo também E as editoras aproveitaram ele pra poder mostrar os seus lançamentos O esquema da Galápagos com o stand onde você não podia entrar com o celular Foi bem bacana Que vem a mais Diversão Offline por aí Também não posso esquecer dos três eventos sobre protótipos que eu participei Os dois eventos da GOB e o evento que o Catarse fez junto com Diversão Offline Isso é muito importante pro crescimento do hobby e pra aparecer novos designers E teve muito protótipo bom aí que merece ser lançado no mercado Então vamos pras surpresas de 2017 Em terceiro lugar, This War of Mine Eu sempre tenho um pé atrás com jogos que vêm de franquia de jogos eletrônicos E como diz o War of Mine, não foi diferente Só que mais uma vez eu quebrei a cara Além de reproduzir muito bem o que acontece no jogo eletrônico O jogo de tabuleiro é bem imersivo e cobra bastante cooperação entre os jogadores É um jogo de sobrevivência E não vai pensando que é fácil não Porque eu não conheço um grupo que conseguiu terminar ele de boa Ou que não tenha morrido todo mundo Os grupos que chegaram no fim, geralmente terminaram com um ou dois sobreviventes A segunda surpresa do ano, All My Goods Era um hype absurdo do design na época O Fister tava ganhando tudo É um jogo pequeno, pra 4 jogadores, mas é muito bom Ele e Sabotei estão entre os melhores custo-benefícios desse ano O jogo não é bobo, cobra uma atenção e é um ótimo work placement Se você quer um jogo pequenininho e um jogo bom All My Goods é obrigação na sua coleção E na primeira colocação, Dwarf Sevenfall Eu ouvi falar muito pouco do Dwarf Sevenfall antes dele ser lançado E pra mim é ser um jogo ok, mas nada além disso Quebrei a cara Dwarf Sevenfall é um ótimo área influence com tile placement O esquema de você colocar o style, de você ocupar as áreas é bem maneiro Eu só acho que você já tem que comprar a expansão direto Porque os anões com poderes variáveis é muito mais maneiro A sensação que eu tive jogando Dwarf Sevenfall Foi a mesma quando eu joguei Bullfrogs pela primeira vez Um jogo de regra simples, mas com alta estratégia Então se você ainda não jogou, jogue que você vai ver que é bem bacana Agora vamos falar das decepções do ano Eu não vou fazer um ranking Eu só vou falar dos jogos que eu esperava alguma coisa e que me decepcionou Pra começar, Port Royal O jogo não é ruim Mas eu vou te confessar que o fato de eu ter gostado muito do All My Goods Jogou minha expectativa pro Port Royal lá pra cima Mesmo designer, mesmo esquema de caixa pequenininha E muito push-a-luck Só que quando eu fui jogar, não bateu O esquema de você só apostar e perder sozinho Não é legal No All My Goods a mesa serve pra todo mundo No Port Royal é só pra você E isso não me agradou É um jogo que você tem que ficar naquele push-a-luck Que não me adicionou em nada Então só joguei duas partidas e não vi muito o porquê de jogar mais A outra decepção foi o Taverna Tabuleiro maneiríssimo Arte bem bacana E como eu curto influência diária Eu achei que eu ia gostar muito dele Só que eu acho que faltou playtest Se você não jogar o jogo com o número completo de jogadores Tem um momento que ele fica travado Os personagens especiais lá podem cair numa taverna que não vale muito a pena E ele fica quieto lá E os poderes desses personagens especiais são fundamentais pro que o jogo ande Então eu acho que o designer tinha que pensar uma maneira diferente de fazer isso acontecer O jogo não me enganou E pra mim a maior decepção do ano foi o Seven Continent Hype absurdo, todo mundo querendo jogar Caixa de 7 quilos KS batendo recordes Mas quando você vai jogar Nada te prende Não adianta ter um esquema de história bacaninha Ilustração bacaninha Se as regras do jogo Se a mecânica do jogo não te prende E foi isso que aconteceu comigo com o Seven Continent Eu não queria só ler história Eu queria ter uma mecânica bacana E não tem O jogo fica repetitivo Chega uma hora que enche o saco Existem muitos jogos que focam na história Mas com uma mecânica de jogo bacana E isso não é o caso do Seven Continent Pra mim ele é puro hype E vamos agora para os 5 maiores projetos nacionais Em 5º lugar Tisukiji Eu tinha um certo medo Do Leandre entrar nessa De só fazer jogo de música Ele já tinha lançado Rock and Roll Manager E já estava preparando Os Iridum Só que ele veio E colocou o Tisukiji na mesa E eu gostei bastante dele O Tisukiji É um ótimo jogo de mercado O lance da especulação De você valorizar mais Os produtos que você tem Eu achei isso bem bacana Não tem como não olhar Para um atum daquele E não querer ir para um restaurante japonês Em 4º lugar Dwarf Seven Fall Como eu já disse Lá no Top Surpresas Desse ano É um jogo que merece A sua atenção E que merece ser jogado Regras simples E com alto poder estratégico Em 3º lugar Maracanã Quem estava no Castelo das Peças Onde eu fui apresentado Ao Maracanã Viu que eu fiquei maluco Com o jogo O Rodrigo mandou muito bem Em fazer um jogo Sobre futebol Onde você não é o time E sim a torcida Tomara que apareça Um futuro bem promissor Por Maracanã E ele seja lançado Por uma editora Em 2º lugar Os Incríveis Parques De Miss Liz O esquema de você montar Um parque Fazer as atrações Fazer os eventos É bem legal Ainda bem que o financiamento Dele bombou E o jogo vai ser lançado Ano que vem E no primeiro lugar Não poderia ser outro Teseu Teseu foi o protótipo Que eu ouvi mais hype Acontecer Era todo mundo Durante a versão offline Falando que eu tinha Que conhecer esse jogo E ninguém estava errado É um jogo De seleção de ações Com pick up and delivery E o que o tabuleiro Muda durante o jogo O esquema das paredes móveis É sensacional E já tem editora grande De olho nele E quem sabe ano que vem Teseu é lançado Com uma arte maneiríssima Que uma alta produção Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Essa é a primeira parte E quinta-feira vem a segunda Com os melhores jogos de 2017 Não esquece de ir na página Da Red Jogos Que está dando essa moral Para a gente no final do ano Se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu Curte e compartilha Para ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos Aqui do lado Se você ainda não assistiu Um forte abraço e valeu